Você, em qualquer lugar, onde é que você tá me assistindo agora? Tá na cidade? Tá na zona rural? Onde quer que você esteja, você vai estudar onde e quando você quiser. Tem um EAD que é nota máxima no Mac e você vai acessar todas as aulas através da internet, pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Rapaz, tem lá o que é chamado de ambiente virtual de aprendizagem. É ultra moderno. É realmente uma experiência única, exclusiva, tá? Da nossa Uninasal. Você vai ter acesso ao material didático, que é aquele com realidade aumentada. Você parece mesmo que tá dentro, assim, ó, da realidade virtual. É muito legal, muito bom. É um modelo de ensino inovador. Aliás, tem também a flexibilidade, né, que você precisa pra organizar os seus horários. E assim, você vai concluir a sua graduação muito mais rápido, eu tenho certeza. E aí, o que é melhor, viu? Pagando muito menos por toda essa qualidade. A combinação perfeita, eu te garanto, pra você ter uma carreira de muito sucesso. Sabe quanto você vai pagar? Mensalidades a partir de R$ 179,90. Agora sim, é oportunidade, tá? Aproveita. Já tá aparecendo aqui, ó, o contato pra você acessar agora. Uninasal.digital. Você vai lá entrar no ambiente virtual, vai escolher o melhor curso, já vai fazer a sua inscrição. Ou se você ainda tem alguma dúvida, tem problema não. Telefone também tá na tela. 0800 281 9999. Uninasal é a melhor graduação digital do Brasil. Falei de Uninasal e agora a gente vai de informação ao...